Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Tafuri e nós vamos ver um pouco hoje sobre o artigo científico, que é o gênero textual que você precisará escrever no seu trabalho de conclusão de curso do curso de letras da Unicentro EAD. Pessoal, é importante que nós tenhamos bastante clareza o que é este artigo científico, porque durante a nossa vida de estudante ao longo desses anos, nós lemos bastante artigos científicos, mas, no entanto, muitas vezes nós não tivemos a oportunidade de escrever um deste gênero textual. Então, nessa disciplina, nós vamos ter algumas dicas, sugestões para que vocês consigam, então, desenvolver o melhor possível trabalho de conclusão de curso de vocês. A ABNT define o artigo científico como um documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo, independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Então, como eu acabei de mencionar com vocês, vocês tiveram a oportunidade de ler vários artigos, mas eu sei que muitos será a primeira vez que estarão escrevendo um artigo científico. Então, ao longo do curso, vocês tiveram disciplinas voltadas para a área da educação, do ensino, para a área de linguística e literatura. Então, você escolheu um tema e este tema é aquele tema que a gente tem maior afinidade para a escrita do trabalho. Então, por isso que a gente entende o artigo como fruto de um curso, né? É um resultado de estudo profundo acerca de uma área do conhecimento, que você escolheu entre a literatura, o ensino, né? A prática de ensino de língua, de literatura e também textos literários. A estrutura do artigo, ela vai obedecer, então, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Como elementos pré-textuais, nós temos o título do trabalho, que é a palavra, expressão ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de uma publicação. É importante que esse título do seu trabalho seja claro, objetivo, conciso e fale exatamente sobre o que você vai escrever, porque é o primeiro contato que o leitor terá com o seu trabalho. Então, é importante que ele seja claro o suficiente para que encaminhe para o que o leitor encontrará durante a leitura, ok? O segundo momento, o segundo elemento pré-textual é o nome do autor. Então, vocês receberam um template para a escrita do artigo científico de vocês, no qual vocês vão colocar o nome de vocês, depois vai ter um momento para colocar o nome do autor, do orientador, desculpa, e também a questão dos e-mails de vocês. O terceiro elemento pré-textual é o resumo na língua do texto, ou seja, em língua portuguesa. Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Recomendo que vocês façam um resumo como a última coisa do trabalho de vocês. Por quê? Vocês já vão ter noção de tudo aquilo que vocês colocaram no texto, no artigo científico de vocês, e agora vocês vão fazer um resumo deste texto, onde vocês vão mencionar os objetivos do trabalho, a metodologia, vocês vão colocar o referencial teórico, qual que foi a teoria que deu suporte para a escrita do seu trabalho. Mencione ali também os resultados encontrados e cite os autores principais deste estudo. E, para fechar, então, como último elemento pré-textual, nós temos as palavras-chave do texto, do seu resumo, do seu artigo científico, na língua do texto. São as palavras que vão nortear depois, quando as pessoas buscarem o seu trabalho para pesquisa, para aprofundamento. Então, são essas palavras que norteiam os mecanismos de busca, ok? Pensando nos elementos textuais, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. Na introdução, segundo a BNT, é a parte inicial do artigo, em que constam a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. É ali, na introdução, então, que você vai colocar o tema da tua pesquisa e a delimitação do seu tema. É muito importante que você, em conjunto com o teu orientador, delimite a temática do teu texto. Porque pensem assim, ah, eu quero fazer um trabalho sobre a leitura, mas pensem que o tema leitura é um tema muito abrangente. O que você pretende fazer sobre leitura? Ah, eu pretendo trabalhar com leitura literária. Ainda é bastante abrangente, mas percebam que você já fez um recorte. Leitura literária no ensino fundamental, no ensino fundamental 2, né, que é onde o professor de letras, professor de língua portuguesa atua. Então, você vai recortando, delimitando o seu tema, o uso das plataformas digitais no estado do Paraná para a formação de leitores. Então, vejam, é leitura literária, mas está mais delimitado. Além disso, eu vou colocar os objetivos do meu trabalho. Os objetivos, geralmente, são três. E eles vão nortear o quê? Vão nortear a divisão depois do desenvolvimento do meu trabalho. Vou colocar o objeto que eu estou analisando, se este for o caso, e a metodologia com a qual eu estou trabalhando. Vou descrever a metodologia empregada. Já no desenvolvimento, é a parte principal do artigo, segundo a BNT, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam em função da abordagem do tema e do método. É aqui que o leitor, que, desculpa, que o escritor, que o aluno, que você vai mostrar o que você leu, o que você entendeu, o que você compreendeu sobre o material pesquisado, e vai fazer as articulações entre os autores. Então, esta articulação, ela é realizada por meio das citações diretas, citações indiretas, que nós vamos discutir posteriormente. E consta lá no nosso material e no material de apoio disponibilizado para vocês durante a disciplina. É aqui onde ocorre o maior número de plágio, pessoal. Então, preste muita atenção, obedeçam as regras de citação, mencionem o nome dos autores, mencionem o ano do texto que você está consultando, ok? E, para fechar o artigo de vocês, nós temos a conclusão. É a parte final do artigo na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Então, pessoal, aqui é importante você retomar o que você colocou na introdução do teu trabalho. O que você colocou lá como tema? Faz uma retomada do tema, faz uma retomada dos objetivos. O que você tinha como objetivo ao longo do teu trabalho? Você concluiu os objetivos dele, ok? E, depois, nós temos os elementos pós-textuais, que são as referências, o artigo, desculpa, o resumo em língua inglesa, no caso, e se tiver anexo, ok? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho